Olha só, enfim, uma boa notícia para as pessoas que perderam o emprego durante a pandemia do novo coronavírus aqui na cidade. O cadastro para receber o auxílio emergencial municipal começa amanhã e segue até o dia 22 deste mês. Vão ser pagas três parcelas no valor de 300 reais e vão ser beneficiados os postos caldenses que perderam o emprego durante a pandemia. Então já começa a partir do dia 20 de abril, tá certo? Vamos lá, vamos explicar direitinho. Além disso, pessoal, para ter direito ao benefício, a pessoa não pode estar recebendo seguro-desemprego. De acordo com a Prefeitura, o cadastramento vai ser feito de forma presencial no Complexo Cultural da Urca e também no prédio do Programa Municipal da Juventude, o PMJ, ali na João Pinheiro. Também na Alcoa, na Avenida Alcoa, na Zona Sul, horário de atendimento das oito e meia da manhã até as cinco horas da tarde. Além disso, o cadastro será feito de forma escalonada. Para isso, pessoas nascidas em janeiro e fevereiro devem efetuar a inscrição nesta quinta. Já os nascidos entre março e abril, na sexta-feira, nascidos em maio e julho, na próxima segunda, nascidos em julho e agosto, na próxima terça e nascidos em setembro e agosto, deverão se inscrever na quarta-feira do dia 21, tá certo? Nascidos em julho, aliás, pessoas nascidas entre novembro e dezembro, poderão fazer o cadastro na sexta-feira, dia 22. Então tem os prazos aí, tudo certinho. Ainda segundo o Executivo, para receber o benefício, o candidato deverá apresentar um documento de identificação, o RG ou CPF, comprovante de residência, no nome do beneficiário. Caso o beneficiário, né, tem aí durante esse processo, né, consegue o emprego, ele, o pagamento do auxílio deverá ser informado, aí você tem que comunicar, porque isso aí pode dar até processo e responsabilidade, é pena de responsabilidade criminal, inclusive.